MÚSICA 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 Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado E quem estava na entrada daquele tempero, sim, copa de cinco Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado Opa, isso não é desafinado, é um ponto de um lado